Salve galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, tá difícil fazer gravação aqui viu, meu tá umas reformas onde eu moro aqui nesses apartamentos, que tá até atrapalhando um pouco meus vídeos, acho que vocês tem notado, principalmente entre o final de semana ali, tá difícil postar galera, é um barulho até sábado tem reforma aqui, tá complicado viu gravar vídeo, mas não vamos existir, vamos continuar, que se Deus quiser daqui a um ano acaba essa reforma, como assim, tá difícil galera, isso aí não acaba, tem uns 3, 4 vezes aí que tá um, enfim, complicado né, mas, se vocês ouvirem barulho de martela e furadeira, desculpa galera, tem que gravar vídeo, senão vocês ficam sem vídeo, então vamos lá, hoje é um vídeo diferente, um vídeo de entretenimento, aliás, nosso canal praticamente é 100% de vídeo de entretenimento né, e eu quero ver a reação da minha cachorra galera, é um vídeo de um ferrorama que eu tenho, eu mostrei eles pra vocês, foi o primeiro vídeo em miniaturas, vamos colocar assim, no canal, então tá lá no começão do vídeo né, acho que é o terceiro vídeo, e os outros era, acho que tem dois aí, eu um, de viagem, depois já vem ele, então é, esse canal, o propósito dele era de outra coisa né, eu tava começando a querer só filmar viagens que eu fazia, até pra guardar e tal, não era nem intenção de virar nada profissional, mas aí veio a miniatura, tem até um vídeo aí que eu conto essa história toda né, e hoje estamos aí, gravando vídeos profissionalmente pra vocês, olha o barulhinho de furadeira, olha o barulhinho de furadeira aí, meu Deus do céu, aí ó, olha, eu aguento isso galera, ou eu gravo assim, ou eu não gravo pra vocês, vai atrasando os vídeos, olha, é irritante, imagina você ficar num local que o tempo todo tem barulho de reforma, e galera, isso aí já deve tá, eu falei três meses exagerando, deve tá um mês aí, há dois meses que sai exceção aqui, complicado, atrapalha muito a gente gravar né, mas, vambora, e a minha cachorra tem umas reações muito engraçadas, eu não sei se vai ser uma dessas né, então eu vou montar o ferrorama, vocês vão acompanhar a montagem, e eu espero que, ah, espero que vocês se divirtam galera, é, acho que vai ser engraçado, espero né, a reação dela, vamos ver a reação dela, ela, até fechei a porta aqui, ela tava na sala, e, vamos ver, vamos ver a reação dela, e mais uma vez, desculpa pessoal desse barulho de reforma, porque, se eu não gravar nessa situação, vocês vão ficar sem vídeo, ó, terrível, eu tenho que gravar a noite pra editar no outro dia, meu, atrapalha demais, tá, me atrapalhando nos vídeos, e eu peço perdão a vocês, por não tá sendo um regradinho, um dia sim, um dia não, tá, mas assim que essas reformas acabaram, daqui 10 anos, misericórdia, eu consigo alinhar tudo direitinho, atrapalha demais galera, eu peço perdão a vocês, tá bom, bom, vamos lá pro vídeo, vamos ver como vai ser a reação da minha cachorra, acompanhe, fui, galera, deixei assim de fora do quarto, ela tá super curiosa, não esquece de dar aquele like, fazer aquele comentário e se inscrever no canal aí, faz um tour que tem muitos vídeos bacana galera, aí no canal, tem muitos vídeos top, vamos lá, eu quero ver a reação dessa cachorra, vai ser muito engraçado, nós vamos montar aí, vamos montar e ver a reação da cachorra. E aí E aí Pronto galera, já tá montado, vamos ligar, abrir a porta e ver a reação da minha cachorra, acompanhe. Se ela estivesse funcionando rápido, ia ser bem legal galera, mas olha a reação dela. Olha lá, aí dá as costas, ela vai, ela é corajosa, olha, é corajosa. Tá correndo? E aí É E aí E aí E aí Olha o rosto, tá indo aqui? Sai que eu tô rindo. Aí você é machonha, né? Quando ele vira para você, você pode. E agora? Pega a Cindy. Arrego! 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 Eita! Ela sai correndo. É muito engraçado. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado da reação da dona Cindy. Mas eu vou deixar no encarte Pra vocês assistirem Toda a história desse ferrorama Meu, é muito interessante Pra quem não assistiu, assiste aí Vou deixar no encarte agora aqui no final, tá bom galera? Abraço, fico com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Fui!